Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje vocês vão participar desse vlog comigo, a gente vai lá na casa da minha mãe agora, a Natália tá ali em cima terminando de pegar algumas coisas A gente tá indo lá na casa dos meus pais, que foi coincidentemente a casa onde eu cresci, né, onde eu nasci e cresci, claro que eu não nasci lá, né, eu nasci no hospital, mas enfim A gente tá indo lá agora pra almoçar e fazer algumas coisas de um projeto novo que eu tô querendo trazer aqui pra vocês E mano, é isso, a Lívia tá aqui com a gente inclusive, vamos pegar as coisas e já vamos correndo pra lá, porque já estamos atrasados, o almoço já saiu e a gente ainda não tá lá, mano, e eu tô com fome Rapaziada, chegamos aqui em casa agora, minha mãe já veio, já correu, já buscou a Lívia e já levou lá pra cima, quando a gente tava arrumando o trem aqui no carro Então agora é a nossa vez de subir Meu bem, deixa eu te falar uma coisa, eu vou olhar a madeira que seu pai falou pra gente fazer o armário Tá, aí daqui a pouco eu subo, tá bom Tá lá no porão, você sabe, né? Eu sei Então, vamos subir na gente por enquanto, rapaziada Porque eu tô com fome, mano, eu quero almoçar, sinceramente Ela foi lá ver o negócio no porão e eu vou almoçar Rapaziada, é o seguinte, a Natália acabou de me mandar mensagem falando que tá presa no porão, mano O porão é essa porta... Ah, entendi, tá trancada Meu Deus, eu não lembro nem se a gente tem a chave dessa porta, mas... Ela teve que pular esse muro e pular... Amor, você tá aí? Amor? Que estranho, era pra ela estar me respondendo Deixa eu subir lá Pra ver se eu consigo encontrar com ela Ai, meu Deus do céu E ela tem medo de pular muras, essas coisas, sabe? Então, eu vou ver se eu conto com ela aqui embaixo Meu Deus O problema é que choveu e então tá cheio de lodo, tá vendo? A gente tem que pisar ali pra ir lá pra baixo Não dá pra pular daqui direto, né? Então, calma Deixa eu tentar descer aqui Provavelmente foi isso que ela fez também, ó Pôs o pé aqui assim Ih, meu Deus do céu Meu Deus do céu No, que emoção Amor? 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 Ué? Cadê ela? Ela sumiu, mano Amor, você tá aqui? Meu bem Já ouviu um barulho ali? Já ouviu um barulho aqui Quem, quem tá? Amor, eu tô te vendo Amor, você me dá um susto Você tá brincando na situação ainda? Vem, eu tenho certeza Eu não tô brincando Eu achei que era alguém estranho Véi Você sabia que se ficar de noite aqui Fica um breu? Porque essa luz só tá entrando por causa do sol Eu tô com muito medo de ficar aqui A minha respiração já tá toda ofegante Vamos sair? Aqui é uma montanha, sabia? Daqui pra lá, ó É a colina que vai até lá embaixo Meu Deus do céu Vamos pra aí Tá O problema é o seguinte Pra gente sair daqui Só tem uma forma Que é voltando por onde você veio Ai, véi Por que eu fui descer? Por que eu sou temosa? É Você vai ter que agora Tentar escalar aquilo ali de novo Tá? Vem Eu vou te ajudar Vem cá Eu acho melhor você subir primeiro E aí você me dá a mão Tipo assim Sabe? É Vou tentar, né? Vamos ver se vai dar certo Ó Tamo subindo aqui a escada Inclusive tem que abaixar a cabeça Pra não bater a cabeça aqui Vem, meu bem Vem E agora você vai ter que subir aí, ó Ó Eu não vou conseguir não Ó Você vai ter que pular daí Até lá Daqui? É daí até lá agora Tô me tremendo toda Sobe você primeiro Pra eu ver como que você vai fazer Tá Passa pra trás de mim Com cuidado Ó Botou o pé ali Subiu ali, ó Deixa eu mostrar Tá filmando daí? Tô Galera, olha no canal dela aí, ó Tá aí embaixo, Natalha Vocês vão ver a visão dela De eu pulando Pra vocês verem como é que é também Aqui vocês vão ver a minha visão, ó Pusa o pé aqui Pulou aqui Meu Deus Que foi a vala ali Ai, meu bem Que vala, fi É só pôr o pé ali Tô falando sério Me desespero, para Meu bem Você vai ter que passar Tremendo Não, vem Ó Desce mais um Desce mais um Eu acho que Acho que ele tá ótimo Meu Deus Eu vou cair Botou o pé Você já pula direto pra cá É, meu bem Mas não tem outra opção Tem sim Havaí Não sei Então Ó, a gente pode chamar um chaveiro Amor, que chaveiro? É só você botar o pé ali E botar o pé aqui Acabou, a gente vai embora Mas você tá vindo daí Mas eu tava aí onde você tava também Não, olhando dessa perspectiva Olha o breu Que ele quer que eu pule daqui Aí tem todo esse breu Minha perna nele Mas que breu? Você não precisa ver o breu Ó, deixa eu te falar O breu é escuro Então não tá fazendo sentido Tô falando E a breu é escuridão Deixa eu te falar Você vai botar o pé ali E aí você já vai pular direto pra cá Você vai impulsionar o pé ali E vai pular direto pra cá Que isso? Cara Tô tremendo Tô duplicando Vamos fazer o seguinte Me dá a mão e vem Vou botar o pé aqui Firmar o pé aqui E agora Aguenta nós dois isso aqui Aguenta, meu bem Isso aqui é viga e tudo mais Vem Ai, meu bem, é sério Pera aí, deixa eu te dar Tá, me dá o celular Vou botar o celular aqui Pra ficar bem seguro Chegou o momento, meu bem Tô tremando as pernas Pera aí Calma Meu chinelo tá escorrendo Primeiro põe o pé lá Com a minha mão Não faz impulso ainda Aqui ou aqui? O ideal era aqui, né? Aí, aí, pode ser aí Não, 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 não Embaixo Isso Aqui eu sim Que eu vou desligar Tá, bota o pé de lado Bota Não, você não precisa impulsionar agora Isso, só botou Me dá a mão Só zonza, pera aí Não, senhor Não vou te puxar direto não O que é isso? Você tem que dar impulso Não dá pra te puxar direto não Põe o pé ali e me dá a mão Aí a gente espera Ai, véi Você tá achando a brincadeira? Eu tenho muito medo de altura Porque quando eu fui pular aqui Eu não vi que era essa altura toda aqui Tudo bem, meu bem Então põe o pé lá e me dá a mão só Por enquanto Não, a gente vai pensando A gente vai conversando Não, mas eu não posso pensar muito Tá, bom, calma Calma Me dá a mão direito Eu não vou te puxar Meu bem, eu não vou te puxar Espera, espera Você tem que me dar a mão direito Não dá Isso Aí agora quando você quiser Não, não, não vou te puxar não Agora quando Não, não tira a mão não Quando você quiser Quando você falar 1, 3, 2, 1 Aí você dá um impulso Com a perna que tá lá na base E eu te puxo daqui Tá, calma aí Vamos lá Vai dar tudo certo Eu tô muito nervosa Eu tô estressada e nervosa Calma Então vamos Põe o pé lá Nossa, que altura é essa? A gente falou Poxinha sentada Esperando Vamos logo Põe o pé lá e me dá a mão Nossa, você foi tão fácil Por que que eu fui inventar? Vem Calma Calma, meu bem Amor Sim, eu vou chorar Então vem Dá a mão de boa Eu quero ir Só na hora que você tiver de boa Hora que você quiser Mas eu não tô Eu vou ficar sentada aqui esperando Tá, então primeiro põe a mão Me dá Põe o pé ali e me dá a mão E aí você A hora que você quiser Porque eu só vou Enquanto você falar 3, 2, 1 Que eu vou te puxar Porque você tem que dar impulso daí Eu não quero Agora Gente, você é bobo Me dá a mão Eu tô com medo Anda, vai dar tudo certo Ó pra você ver Aventura Ai, eu não odeio aventura Eu odeio Põe a perna lá Pela logo Vai, amor Calma Amor, você já Já fiz É pior ainda, né Porque aí o buraco lá embaixo É mais Se não tivesse chovendo Era menos pior Tá, mas não tá derrapativo Vai lá Tá sim Eu experimentei Eu já fiz isso aí Sete vezes hoje Ah, que sete vezes hoje? Me dá a mão Para de ficar tirando a mão Daí é pior Isso, daí é mais perto Assim a mão sempre segura não É porque segura Não cai e você não vai Porque eu vou te segurar Então 3, 2 Não, calma aí Nossa, você vai dar impulso Com o pé de lá 3, 2, 1 Vem Ê Ai, tô me tremendo Deu certo Aí, toca aí Nunca mais Conseguiu Taca aqui agora Nunca mais Olha só Aqui é alto, filho Ai Consegui te salvar do porão Vamos voltar no porão lá? Nunca Por quê? Você não quer mais ir no porão, não? Não, não Ainda tem que Aqui é tranquilo Ah, é formiguinha pequena Não é Vai, agora você tem que pular aí É, rapaziada Deu certo Consegui salvar a minha namorada Agora Meu Deus do céu Tá pulando aqui Ih, tá quase Vai direto Aí Segura aqui Deixa eu pular agora Nossa De boa Não, parecia fácil Parecia mais fácil do que é É, rapaziada Eu brincava muito Quando eu era criança Então eu tô acostumado com isso Ainda mais aqui, né? Que eu passei minha infância toda aqui Enfim Vamos subir agora? Vamos embora Fiquei te esperando Você não chegava lá de jeito nenhum Agora pelo menos Ela se tá tranquila Rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi ótimo ter finalizado Com essa parte da Natália Que ficou presa no porão, né? Porque mostrou pra vocês aí O que que eu passo, mano Ela é muito bedrosa, tadinha Mas eu entendo ela Eu entendo É realmente assim A primeira vez Dá um certo receio mesmo Mas enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo Que acompanhou Até o próximo vídeo Me siga no Instagram também Arroba Breno Não deixa de me seguir lá Fechou? O canal da Natália Tá aí na descrição Ela gravou a vista dela Vendo Ela gravou a visão dela Lá debaixo do porão Quando ela tava presa Eu quero até ver O que que ela gravou Como é que foi a reação dela Mas enfim Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto e tchau Tchau